Asas livres Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso, a ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim E esse assim do tudo é até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso, a ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim E esse assim do tudo é até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que tentei me refazer Eu que tentei me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já fiz de tudo por você Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que tentei me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei Me enganei Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Arrocha, 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 arrocha Oh Oh